E estamos de volta com mais Total War Troy. Galera, é o seguinte, vamos vir aqui na religião, né? Ares, destrói meus inimigos e minha vida é sua. Vamos dar pra Ares um Hecatombe aqui. Fazer aquele sacrifício. Agora a gente tem aquele bônus maravilhoso, deixa eu ler aqui, ó. Pânico e terror. E desbloqueio o recrutamento de espartanos. Vamos recrutar o espartano no exército do Anquialo, que é o cara que precisa... Precisa de ajuda pra tomar esse lugar aqui. Vamos precisar da unidade mais forte espartano, mano. Vai custar ouro... Caramba, custa ouro e bronze. Vamos lá. Ai, 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 ai. Ele custa bem caro, mano. Deixa eu ver sobre a unidade espartano pra vocês aqui. Classe pesada, especialista investido, inabalável, descontrole. Quando ele tá com pouca vida, ele dá muito mais dano por... Deixa eu ver. Quando ele tá com pouca vida, ele entra em frenesi e não pode ser controlado. Rapaz! Os espartanos são parrudos, então. Beleza, é bom usar eles no flanco, sempre. Eu não vou atacar agora o meu inimigo. Eu vou ficar tranquilo aqui na minha... Recuperando minha vida, né? Vamos ficar numa emboscada aqui. Vamos atacar com o Menelao e com o Alckman. Os inimigos aqui próximos. Vamos atacar aqui a cidade das Amazonas, a capital delas. Chega de fazer cerco, né? Porque eu pensei que elas fossem morrer de fome, mas não vão, não. Teria que fazer mais um turno. Vamos lá, vamos. Bom, arrumei da melhor forma aqui. Vamos lá. Vamos só pegar aqui e botar todo mundo em formação. Beleza. Simbora. Dividimos o pessoal da melhor maneira aqui. Aqui a gente vai tomar umas pedradas na cara. Vamos devagar aqui. Que unidade é essa daqui? Infantaria de arco. Simbora. Eu acho que eles não têm range pra pegar a gente daqui, né? Os arqueiros têm pouco range. Deixa eu ver aqui. Ah, não. O range delas é grande. O range delas é grande. Agora que eu tô vendo. Vamos acelerar aqui pra gente chegar lá. Esses caras lanceiros estão muito nível alto, cara. Mesmo assim, eles tomam muitas perdas quando eles tomam flechada na cara. Quanto de projétil eles têm de resistência? A armadura recupera. A armadura tanca bastante. 60% dos projéteis, né? Mas ainda assim a gente apanha. Vamos mandar esses caras subirem a muralha aqui. Caramba, os caras estão tomando muita lança na cara aqui, maluco. Vamos lá. Essas são Andromachóis, são. Andromachóis são muito fortes. Vamos vir pra cá com esses caras aqui. Pra subir a muralha aqui do lado. Vamos vir aqui na frente. Difícil acertar umas flechadas aqui, né? Essas unidades aqui são caçadoras. Elas reduzem a nossa defesa quando acertam a gente com lança, né? Preparado e pronto. Muito bem. E vamos fazer. Vamos entrar aqui. Aqui a gente subiu na muralha, destruiu aqui também. Hum, cavaleiras. Ó. Vamos dar aquele charge bonitão aqui dentro do castelo delas. Ih, mano. Vamos vir atrás dessas espadachinhas aqui. Sobe aqui. Ué, essas cavaleiras aqui não estão vindo pra cima da gente. Vamos atacar aqui. Menelaus vão tá lutando aqui. Você tem capturado as portas. Certamente. Mata essas Andromachóis. Mata essas escolhidas de Hipólita. Pronto. Andromachóis são fortes, mano. Elas têm Spire. Se a gente não matar elas, elas vão dar trabalho. Unstoppable night! Toma! Hehehehe. Acho que a gente conseguiu meio que entrar aqui já. Acesse. Vamos ver o sangue. Vamos ver o sangue. Para os Achaãs! Vão, se preocupa! Damas de guerra. Maluco. A vitória está perto do suficiente para o teste. Estão perdendo. Elas estão perdendo, mas os gigantes estão dando uma surra. Ih, tem cavaleira vindo aqui. Hum, as cavaleiras estão chegando aqui. Vamos pra cima. Essas aqui não vão fugir, não, né? Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com o nosso Javelin Man, que eu tinha mandado vir pra cá, né? Tacar umas lanças na... Na popota das Amazonas. Aqui parece que morreu todo mundo já. For Sparta! Vamos lá, vamos vir pra cá. Elas não vão voltar aqui não, né? Ah, GG. Vitória. Eu não deixei os cavalos jogarem, né? Se os cavalos tivessem jogado, a gente tinha perdido. GG. Ahn, vamos lá. Esfoliar e ocupar? Acho que eu vou só ocupar. O povoado é meu, né? Não tem por que destruir as coisas. Agora sim. Deus, Poseidon. Poseidon é um deus que eu vou querer ter também. Graça. Ahn... Vamos lá. Eu vou precisar recrutar unidades, né? Deixa eu pensar. É bom fazer um campo de recrutamento aqui, né? Acho que eu não vou fazer mais nada aqui, mano. Seguinte, eu poderia vir aqui pra baixo, mas o Aquiles vai atacar. Eu acho que o Aquiles vai atacar aqui. Então eu não vou descer. Não vou perder meu tempo vindo pra cá. Ah, o que, mano? Vem pra cá. Ataca essa cidade aqui. Faz um cerco. Ahn... Vai ter que durar um turno apenas esse cerco. Eu não vou perder meu tempo fazendo mais de um turno de cerco, não. Vitória K de Mena. Nossa, eu vou perder um monte de unidades. Sai fora. Continua fazendo um cerco aí, Alckman. Ahn... Esse cara aqui não tá recrutado. Esse maluco aqui é novo. Vamos lá. Decreto disponível. Ahn... Qual seria um bom decreto aqui? Custo de construção na cidade. Não. Recurso pra eu conseguir comida. Acho que é um bom decreto. Aqui dá pra recrutar um agente. Vamos recrutar. Eu até agora não recrutei um ladrão. Vamos lá. Ele pode prejudicar o exército dos outros. Ele pode combater a tentativa de espionagem dos outros. Ahn... Ele pode prejudicar a povoado estrangeiro. Ele pode eliminar... Ele pode eliminar os outros. Envenenar poços. Esse cara é bom. Eu não gosto muito de agentes em Total War. Eu acho meio merda, né? Mas não é tão ruim, não. Demoleão. A gente tinha parado aqui pra saquear, né? Deixa eu ver uma parada. Rapaz, eu posso atacar o sarpedão. Vamos atacar o sarpedão. Vamos pegar esse exército dele aqui. Não vamos deixar fugir, vai. Vamos ter que lutar, obviamente, né? Ele tem uma guarnição boa. Ele tem uns caras aqui. Vamos lá. Vamos lutar. E... Vambora. Arrumei da melhor maneira aqui nosso exército. Botei uns gigantes meio separados aqui. Um de cada lado, né? Para os gigantes ajudarem na pancadaria. Vamos atacar o sarpedão, que é o nosso rival, né? Antes dos reforços do sarpedão chegarem próximo da gente. A guarnição tá bem ali, mano. É capaz do sarpedão receber os reforços, mesmo a gente tentando impedir os reforços. Eles estão exaustos. Tá todo mundo no vermelho aqui. Ninguém consegue correr no exército dele, coitado. Eu vou meio que me posicionar de um jeito que eu consigo atirar neles. Olha isso, cara. Os machadão na mão. As unidades troianas são bem legais. Talvez eu faça uma campanha com o Heitor na próxima vez. Ou Paris ou Heitor. É uma facção que eu tava afim de fazer. Eu acho que eu vou bem ficar aqui esperando esses caras, na moral. Próximo da pedra aqui. É melhor do que ficar avançando pra cima deles. Eu vou meter flechada nos caras, eu não vou pra cima. Nossa, nas costas. Vai tomar nas costas. Esses aqui vão tudo morrer, não vai sobrar nada. Tem que ficar preocupado com o exército dele que tá vindo bem ali, mano. Vamos aguentar o charge dos caras aqui. Olha isso, mano. Os caras não aguentam não, doido. Aqui tamo safe. Espadachim pra cá. Deixa eles virem pra cima. Pode vir, mano. Atenção. Gigante. Aqui. Guard mode pra ninguém correr. Todo mundo segura o charge. Gigante pra dar porrada. Cadê o velho sarpedão? Tá ali. Eu não vou bater nesse general aqui não, que ele tá com uma vida muito alta ainda. Puts. Puta merda. Cercaram a gente. Pra cá. Mata o sapedão. Tá, aqui não precisa... Não precisa de muito... Muito inimigo lutando, não. Vem pra cá. Esse lado tá sob controle já. Os caras tão perdendo aqui pros espadachins. Sarpedão vai morrer já já, mano. O velho tá... O velho tá apanhando que só a porra aqui. Pode atacar o herói, mano. Aqui tão fugindo já. Pronto. O sarpedão já fugiu. Ataca os malucos aqui. Vamos meter lança na bunda dos caras aqui. Nossa senhora. Olha isso, mano. É muita lança no toba, né? Pra cá. Giants. Todo mundo pra cá. Tem os caras voltando aqui. Os gigantes são ótimos. Vem pra cá, gigantada. Beleza, ganhamos. Conseguimos acabar com os caras aqui. Os arqueiros... Nossa, mano. Olha isso aqui, cara. Os arqueiros tão dando uma surra nos caras. Coitados. São três generais? Eu não vi que eram três generais. Rapaz. Nossa, quanta flechada na cara, mano. Combatente de Kopech. Caramba. Eles têm... Agora que eu me lembrei, né? Os troianos tinham ajudantes... Da Etiópia, né? Então eles tinham esses combatentes com essas armas. Será que eu consigo vencer esse cara aqui? Será que eu consigo? Ah, eu consigo. Ele tá perdendo. Agora que eu tô vendo aqui, mano. Beleza. Aqui acho que já era, né? Esses caras não voltam mais. Provavelmente. Beleza. Vamos lá, guerreiros. Vem com eles! Ficou por glória? Ficou por glória? Ficou por guerra? Beleza, vencemos Não pensei que fosse ser tão fácil Vencer o cara com todo mundo Tadinho do velho, mano O cara é muito mal Cuidoso, velho Vamos recuperar a vida do exército Queria recuperar a vida do meu herói Não do exército Eu tô com a vida cada vez mais baixa Eu precisaria me recuperar Vamos fazer um cerco A gente não vai ganhar esse cerco A vitória é incontestável Mas eu prefiro atacar Eu prefiro fazer o cerco e atacar depois Ahn Próximo turno a gente ataca aqui o maluco Eteocles Ah, verdade Tem esse cara aqui pra atacar também A gente tinha chego aqui Derrota corajosa Maluco Vocês são tão fortes assim? Caramba, os caras são bem fortes Os meus inimigos Mas vamos ficar esperando então Mesmo esquema Faz um cerco Tem mais alguém esperando pra ser atacado aqui? Acho que não, né? Acho que agora é só a gente Atacar os... Tô louco Diomides Você deve estar sentindo saudade da Helena, Menelo O que que é isso? É gay, é? Tá, vamos fazer o seguinte Alimento por pedra? O que que você acha aí, Diomides? Alimento Por pedra Ah, ele não tem pedra, né? Tá, vamos dar... 100 de pedra pra ele E ele dá pra gente... Madeira Vamos lá Vamos fazer só essa... Essa troca maneirinha Bom Eu botei todos os meus aliados Pra atacar alguém Na aba Diplomacia Todo mundo vai atacar alguém aqui Os demais Eu não sei muito o que fazer Vou só passar o turno E rezar pra não ser destruído Vamos lá Ah, as amazonas tomaram minha cidade Droga Quer dizer, retomaram a cidade delas, né? Não tem nada que eu possa fazer aqui Meu irmão Mais um ataque Não tinha como fazer nada aqui, mano Eles vão pilhar a cidade Ou vão tomar ela Uniram-se contra nós Peraia Ah, filho da puta Beleza Nossa senhora, cara É a guerra dos agentes aqui, doido É a guerra dos agentes aqui Cadê o Menelaus? Vamos ver o agente aqui Dá pra matar essa mulher? Assassinar o rival 1% de chance Você tá louco? Vamos envenenar o poço aqui Das amazonas Fracassei Beleza Maldito, mano Fracassei feio aqui Tá, vamos fazer aqui Um negócio de recrutamento A gente precisa ter uma Uma província feita pra recrutar Carruagem Será que é maneiro? Olha Eu nunca tive carruagens Vamos fazer carruagem Agora Vamos vincar pro meio Eu não sei qual cidade é melhor elas tomarem Vamos vim pra cá Deixa o Aquiles tomar as regiões aqui E se moverem pras coordenadas que Que são necessárias do ataque Vamos ficar na nossa aqui Eu não vou consertar essa cidade Não vou consertar Acho que eu vou fazer isso aqui, mano Talvez eu pegue isso aqui Disciplina Velocidade de batalha Isso aqui não é útil pra mim agora Nesse momento Eu vou pegar defesa corpo a corpo Vamos pegar pomadas e ervas Pesquisa militar é sempre importante Vamos lá Temo leão Como é que eu posso fazer meu cerco em Alicarnassus aqui Vamos segurar um pouco esse cerco de Alicarnassus aqui Agora não vou fazer agora não Alcman Esse aqui Vitória cadmina Eu vou ter que lutar todos esses cercos aqui, galera Mas agora eu tô mais preocupado Com o cara lá em cima Eu botei ele pra ficar de Tokai aqui Mas o maluco não andou, né? E o filho da puta tem um exército muito bom aqui, né? Ele não andou E ele tem um exército muito bom Isso me deixa puto, cara Como é que pode? Olha isso aqui, velho Eu consigo lutar com ele no campo de batalha Mas o cara tem um exército muito bom Isso me deixa bolado, mano Vou ficar aqui Vou ficar fazendo cerco aqui Desgraçado Agora aqui o maluco tomou minha região aqui, mano Como é que eu faço aqui? Eu vou perder Tractis Eu não vou conseguir defender, não Aqui nessa região eu tô em paz, né? Olha, doido Eu preciso que vocês ataquem os outros ali Meus caros Aliados Eu vou mandar esses malucos pra cá, mano Com esse exército meia boca aqui Porque Sem isso eu não consigo fazer nada Vou botar pra marchar, inclusive Marcha pra cá, doido Eu vou recuperar o que eles tiraram de mim Atacando eles pelas costas É o jeito E agora me restou apenas lutar Lutar contra os inimigos ali, né? Glorificação não dá pra fazer com essa mulher aqui Vou ter que ficar parado aqui Crescimento Templo de Afrodite nível máximo Só dá bônus pra província que ela tá, né? Crescimento já não cresce mais a província Vamos melhorar outras províncias Essa daqui já não vou conseguir cuidar Porque o cara vai tomar ela de mim Essa daqui talvez eu consiga Vamos melhorar ela Porque tá próximo Eu tô perdendo menos 8 mil de comida Eu preciso de comida Personagem e unidades Maluco, eu tenho muito exército Talvez eu deva me livrar dos exércitos Na moral Esse aqui Talvez eu deva me livrar desse aqui Eu tenho Muita comida Mas eu vou ficar sem Bom, vamos fazer o nosso cerco E tomar ali carnaços Depois a gente se preocupa com isso Vamos lá Aqui pela frente O nosso cerco Não vai ser do jeito Olha essa cidade Que maneira, cara Tem muralhas que vão Nossa, ali carnaços é muito legal Gostei Vamos lá Vamos acelerar bem aqui E ir devagar Pra não desgastar Nossas unidades Combatente de copeste Olha isso Eles tem essas unidades de copeste Também como guarnição Interessante Vou meter flechada lá dentro, mano Que nem a gente fez aquela vez Os arqueiros Vou ter que mandar pra cá Vem pra cá todo mundo Gigante pra cá Cara, os caras estão tomando muita flechada, velho É muito dano, cara É dano demais aqui Vou tirar o modo skirmisher aqui Nosso herói atacar o portão Vai ser uma parada meio Difícil, né Mas se eu conseguir atacar lá dentro com os arqueiros Eu vou mirar só nos skirmishers Nos fundeiros, tudo 50% o portão, hein Oitenta Vai quebrar Noventa Vamos invadir Gigante A porra toda invadindo Não tem ninguém na muralha Ah, tem uns arqueiros Vamos subir aqui com esses caras aqui Vamos mirar lá dentro Bufa geral aqui Esses caras aqui vão subir? Não, eles vão vir pra cá Pensei que esses caras fossem subir Eu vou tacar a lança em todo mundo lá embaixo Quando eu subir aqui Estamos fazendo os slingers deles irem embora aqui Com flechada Beleza, morreu um montão já Gigante pra cá Aqui em cima, doido Vem pra cá e mete tiro aqui embaixo, mano Os arqueiros Nossos arqueiros Cara, meus arqueiros simplesmente humilharam os inimigos de lá Vamos atirar aqui dentro Os arqueiros simplesmente conseguiram matar todo mundo Vamos atirar aqui embaixo com a lança Olha isso, mano A vantagem que é o high ground Nas costas Vai, doido Ataca aqui A nossa estratégia funcionou perfeitamente, doido Vou atirar aqui Vou atirar nos escaramuzadores agora Tem que tomar cuidado pro meu general não Não morrer, coitado Não, na escada não, doido Pra cá Vamos sair dessa meiuca Sai desse meio aqui que tá foda matar os caras Beleza, tá funcionando aqui Tá funcionando, mano Não, doido Eu andei sem querer com esses caras Vem pra cá Continua aqui Aqui a gente continua atirando lança Vitória Caramba, mano O cerco ali, carnaços, foi speed, né Foi bem rápido Eu não vou espolyar Porque eu quero muito essa cidade GG, mano Tomamos ali carnaços para nós Agora a gente tem que se preocupar em se recuperar, né Que é uma coisa que eu não tenho feito muito bem Eu tenho charjado demais Benção de Hebe, Ira, pronto Seguinte Ah, tem como recrutar umas tropas É, influência, manutenção de unidades Beleza, quando eu tô aqui dentro A manutenção de unidades é menor Vamos ficar aqui dentro um pouco, né É a melhor coisa que a gente faz Ankyalo Tá fazendo o cerco Agora é o cerco do Alckman, né Vamos lá, Alckman Sua vez Vamos lá O de sempre, galera Os caras vão tentar De tudo parar o nosso avanço Vamos subir a muralha aqui Capturar a cidade deles pelo ladinho Capturar de ladinho O bom é que todo mundo tem escudo aqui, né Acho que eu vou vir pra cá Bem pro canto aqui, mano Que é o melhor lugar que a gente pode vir Porque senão a gente tá ferrado Sabe o que eu tô sentindo falta nesse jogo? Arma de cerco de verdade Não tem arma de cerco de verdade aqui Tô sentindo falta disso no jogo Vamos devagar pra gente não se fuder aqui Será que o pessoal aqui consegue subir? Rapaz, eles estão conseguindo Eu consegui desviar a atenção dos arqueiros e dos slingers de lá Eles tão até desesperados dando a volta agora Enquanto isso Enquanto isso Nossos marinheiros vão colocar a escada aqui E vão subir Eu tenho que trocar esses marinheiros Eu peguei eles no começo Porque eles eram legais de jogar Porque eles são rápidos e tudo Mas não Não vale muito a pena ter essas unidades não É melhor ter umas unidades mais fortes Vamos lá Vamos pra cima Pra gente poder atirar com os slingers lá dentro No que a gente subir aqui Esses caras de copete não vão ter a menor chance Doido Ah, e os cercos estão mais bonitos Bem bonitos mesmo Porque A gente tá em outra região do mundo agora, né Como a gente tá em Troia Os cercos, eles são mais bonitos, né Se aproxima aqui Ataca aqui Os combatentes de Copesh Ih, eles tão bem cercadinhos Não vai dar pra Vai dar pra fazer nada aqui, mano Vamos pra trás E esses caras aqui Acho que eu vou atacar Vou atacar esses guerreiros aqui embaixo Os caras tão desesperados Eles ficam saindo daqui de cima desesperados Quebra o portão, maluco Corre pra cá Você Pra não morrer Machadeiro vai pra cima Beleza Cadê? Quem tá perdendo? Hum Tem um marinheiro tomando surra, é? Vamos descer aqui, então Vamos descer aqui Pra gente poder cair na porrada Com esses caras É porque eles não estavam em formação direito, né Aí não deu pra Não deu pra matar os caras direito Beleza, o portão é meu Vão vir pra cima do general deles Ó, os slingers estão acertando lá dentro, hein Talvez a gente consiga vencer fácil isso aqui Não tão difícil quanto eu pensei Agora tá caindo pedrado aqui dentro Vamos cercar os caras Beleza, pelas costas agora Aquela flanqueada boa Parece que eu perdi uma unidade de marinheiros Caramba, esses caras não vão embora não, mano É porque nossos lanceiros são ruins, né Lanceiro não é bom pra enfrentar Espada O dano dele é ruim Mas a pedrada tá caindo aqui, pronto O general fugindo lá pra cima Isso me deixa bolado, mano Pronto Acaba com esse maluco aqui Vai sobrar nada aqui, mano Quase ganhando Vamos atrás do general O cara tá subindo aqui, mano Essa é a atitude de filha da puta, cara A IA devia ter maneiras mais fáceis da gente derrotar Um cerco O cara simplesmente aceitou lutar Sendo que ele não vai ganhar Aí ele me faz ter que brigar com o desgraçado Devia ser mais fácil ganhar um cerco em total Olha o cara, mano O cara tá literalmente vindo cá pra cima Vou ter que avançar Vou ter que acelerar pra poder matar o cara Agora que eu vi Ali no meio tem guerreiros pesados de machado, né Agora que eu tô vendo Aqui no meio tem uns caras Por isso que ele não desistiu ainda Beleza Beleza, não desistiu ainda Eu vou matar você de qualquer jeito Vamos lá Vem todo mundo pra cá Olha o cara aqui Agora recuou Mas vamos pra cima Dar aquela volta Cara, olha o tanto que a gente tem que vir Vamos pra cima desse maluco aqui Então full HP, mano Tanto o general quanto o maluco aqui Se eu tivesse derrotado o idiota do general deles Não ia dar essa merda aqui Eita, tão tacando lança na nossa cara Filho da mãe Aí é foda, né O ângulo que eles estão é bom, mano Vem pra cá Abre caminho Abre caminho pro general Eu quero fazer aquele charge bonito cinematográfico Vamos lá Deixa atacar lança Tô nem aí Pode atacar lança à vontade Ó, 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 ó Aquele charge bonito Cinematográfico Vai, maluco Sozinho Toma, machado Atacado pela retaguarda Nossa Mas eu tô na frente dele Que estranho Às vezes o jogo Dá umas dessa, né Tamo ganhando Os gigantes estão aqui no meio ajudando a gente Tô batendo o general deles É o fim deles agora, galera GG, mano Caramba Olha o cerco, cara Olha o tamanho do lugar Gostei Tanto esse aqui Como o Alicarnassus Foi legal Hum Espoliar e ocupar Vamos lá Aê Ainda não unificamos a província Vou ter que gastar uma grana aqui Pra consertar o que eu quebrei Hum É, rapaz Aqui tem carruagem Olha que interessante Hum Eu quero recrutar Uns corredores com lança leve Embaixador seria interessante, cara Carruagem Corredor com lança leve Eu vou recrutar depois Quando eu construir isso aqui Bom, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano Deixa eu colocar o talento aqui no Alckmin Que ele ganhou um ponto E eu vou encerrar esse episódio por aqui A gente conseguiu, cara Acabamos com os inimigos aqui, hein Alimento por turno pra facção Vamos pegar Sábio Isso aqui é muito bom Vamos lá Vou encerrar A gente se vê no próximo vídeo Esse cara aqui não morreu não, mano Nessa unidade aqui de marinheiro Pensei que eles tivessem morrido Bom Próximo vídeo a gente vai estar conquistando Mobola Que é esse Território aqui com comida E provavelmente vai Tá entrando em guerra com todo mundo, né Bom, nunca se sabe Tchau Fui E aí E aí